Um sobrado moderno, aqui bem do lado do Centro de Distância Velha. São 365 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte master com 50 metros quadrados. O imóvel ainda conta com um escritório no pavimento inferior, que pode ser usado como um quarto dormitório. Em um terreno amplo, de 515 metros quadrados, esse fantástico sobrado tem essa bela piscina, que fica de frente para o espaço gourmet. A proposta é entregar a casa mobiliada e equipada. Para mais informações, envie um direct ou me chame no WhatsApp. A proposta é entregar a casa mobiliada e equipada.